Uma pequena parte de motoristas ainda insiste em desrespeitar certos tipos de sinalizações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, criadas justamente para aumentar a sua segurança e a dos outros. Entre esses sinais estão as marcas de canalização, conhecidas como faixas zebradas. Você sabia que trafegar por elas é infração gravíssima, com multa multiplicada por 3? O vídeo de hoje é sobre esse assunto. As faixas zebradas são utilizadas para guiar os fluxos de tráfego nas vias, regulamentando áreas que não podem ser utilizadas, ou seja, locais proibidos para estacionamento e tráfego de veículos. O condutor deve entender que esta sinalização é como se fosse a extensão de uma calçada. São na cor branca, quando direcionam fluxos nos mesmos sentidos, e na cor amarela, quando orientam sentidos opostos. O CTB prevê punição para o condutor que dirige sobre essa sinalização, ou até mesmo estaciona o carro sobre elas. Para quem estaciona em marca de canalização, a infração é grave, com acréscimo de 5 pontos na CNH. E o veículo pode ser removido da via, mas para quem trafega sobre as faixas zebradas, a infração é gravíssima, com multa multiplicada por 3, no valor total de R$ 880,41, além de 7 pontos na CNH. Fique atento a essas dicas e respeite o Código de Trânsito Brasileiro.